o a valer na hora da hora que eu mando o o o o ae É! Ah, eu já achava que ia sobrar... Só um pouquinho! Mais uma caixinha lá dentro! Mais uma caixinha lá dentro! Poxa, temos que pegar a terminal! Só um pouquinho! Eu não sei fazer curto! Aqui! Por enquanto, dependia de a fuda do mesmo tempo! Ah, vai ser! Calma! Estão furando! Fique mais perto um do outro! Toma! Só um pouquinho! Toma! Toma! Não, eu já estou filmando! Eu sei que você é do Bertilete! Mas agora, eu já estou! Poxa! 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 Não para! Poxa! 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 Obrigado.